Nesse episódio do Band Arena, JP, o João Pedro Rezende, do Hotmart, fundador e CEO, falando sobre o que ele aprendeu como gamer, como construir uma empresa com cultura forte e como juntar startups e marketing digital. Começa, JP. Na verdade é João Pedro, mas é mais conhecido como JP e eu vou chamar ele de JP o tempo todo da entrevista, não vou chamar mais nenhuma vez, até porque eu fiquei sabendo que João Pedro é só quando a mulher dele está brava com ele que chama ele de João Pedro, mas por verdade, inclusive ela está ali. Talvez você seja chamado de João Pedro depois. Espero que não. Bom, conta um pouco do que você fez antes de começar o Hotmart, como é que você tem de jornada de trabalho, de empresarismo antes de... Tá. É, eu comecei na verdade, eu não sabia muito bem qual curso que eu ia fazer de faculdade e tal, eu sabia que eu queria empreender, eu tinha uma dúvida muito grande entre computação e publicidade, publicidade que era aquela coisa que eu gostava de desenhar, de escrever, muita gente falava que eu levava jeito para aquilo ali, e computação porque eu tinha uma... Tinha não, eu tenho ainda uma paixão muito grande por games e eu estava envolvido com aquela e eu achava que eu ia ser um criador de games, assim. E no final das contas, avaliando uma série de coisas lá, não era, eu tinha tanta experiência assim, tinha 17 anos nessa época, mas eu achei que se eu fizesse computação, eu teria mais chance de criar um negócio do zero, assim, sem precisar de mais nada, só no meu quarto lá, tranquilo. E aí, optei por fazer isso, entrei para a faculdade, na faculdade conheci dois sócios, que foram sócios da minha primeira empresa, que foi o Matheus Bicalho, que é meu sócio na Hotmart também, e o Guilherme, que foi um sócio da minha outra empresa, se chamava MobWorks, e isso era em 2004, a gente saiu da faculdade em 2004 e a gente abriu a MobWorks, que era uma empresa para aplicativos móveis em 2004, quando o telefone mal tinha tela colorida, então, assim, a gente tinha umas ideias meio malucas e tal, porque naquela época eu queria criar o que hoje poderia ser o Tinder, só que, cara, não tinha GPS, não tinha nada, como a gente fazia, não, a ideia era a gente criar um cadastro das pessoas, com as características dela e as características da pessoa que ela queria, e a gente, por triangulação de antena, de celular, quando uma pessoa entrasse perto, a gente disparava o SMS e falava, olha, você tem um match aqui e tal, e, enfim, eram umas coisas meio malucas, e a gente tentou fazer várias coisas nessa época com o celular, não conseguimos fazer muita coisa, a gente acabou fazendo um sisteminha de ordem de serviço no campo. Nem vou perguntar por que você queria montar esse aplicativo específico, mas tudo bem, é. Eu sabia que ia bombar. Com a esposa a gente está estendendo na plateia, foi difícil. É, mas se fosse ali, então, assim... São parentes em cima disso, é muito interessante como a gente vê como quase todo empreendedor, em algum momento, teve alguma ideia que tangencia algum grande sucesso que aconteceu tempos depois com outra condição de mercado e maturidade, não é? É. Ah, eu acho que seria um Tinder bem precário, mas, assim, eu sabia que ia ter uma demanda para aquilo ali. O problema era o mesmo, né, a resolver. Exato. A gente tentou várias coisas com relação a essa parte de triangulação de antena, a gente pensou em fazer algum game no mundo real, com o que você tinha que ir em alguns estabelecimentos para coletar, então, assim, a gente tinha várias ideias, mas a gente não conseguiu avançar com nenhuma, mas acabamos fazendo um sistema de ordem de serviço lá, que foi o mais perto de mobile que a gente conseguiu fazer na época. O serviço era de pedido, assim, do cara vendedor no campo, coisa assim. O cara está entregando gás e aí ele precisava controlar e receber novos pedidos e tal, e, enfim, isso aí chegou a ir para o ar e tal, mas não tinha ainda aquela demanda em 2004, não é, cara? Não tinha nenhuma tecnologia disponível. Aí a gente acabou indo para outros mercados, mexer com web, fazer projeto, coisa que a gente não queria. Nessa época eu não tinha absolutamente nenhuma habilidade ainda com marketing e vendas, então a gente teve que associar a alguns outros sócios, que depois foi uma parceria que não funcionou, enfim, por pura falta de preparação mesmo, né? Isso acabou, assim, me tocando um pouco. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu saí da faculdade com 21 anos, então a gente ficou com essa empresa dois anos e meio, mais ou menos, e aí fechou. A empresa fechou, eu fui para o mercado, meu sócio também, um sócio que era do Sul voltou para lá, o Matheus, ele foi seguir uma carreira bem técnica e, enfim, foi fazer disciplinas de especialização em arquitetura, de sistemas, coisas do tipo. Eu fiz a escadinha toda de TI, fui desenvolvedor, líder técnico, arquiteto, e aí terminei a carreira do mercado como gerente de projetos e tive um MBA também nesse meio do caminho aí, então daí veio uma certa, uma base forte de conhecimento de processo, apesar que muda um pouco em startup, mas, e aí eventualmente chegou um momento que eu e o Matheus já estávamos discutindo novas ideias para a gente fazer, tentamos fazer um monte de coisa, tentamos importar camiseta nerd da China, aquelas de Wi-Fi, que toca uma música, fica o equalizador piscando, são outras coisas mais esdrúxulas, né? Mas eu queria uma e falei, ah, não tem, então, sei lá, deve ter mais gente que quer, né? Na época eu era mais nerd ainda. Uma coisa legal que ele falou, antes dele escolher o curso, ele já sabia que iria empreender, né? Isso é muito legal, né? Essa era a única certeza que eu tinha, na verdade. Mas aí a gente foi tentando algumas coisas, chegou 2010, eu tinha tido essa ideia do que seria o Hotmart lá atrás, na época não desenvolver, porque não achava que a gente conseguiria de novo, porque, na verdade, quando a ideia do Hotmart surgiu, que nem tinha esse nome nem nada, foi porque eu criei um livro digital para vender, sobre tráfego, em virtude de tudo que eu tinha aprendido no mercado de jogos, que eu tinha um site de jogos, administrava um site de jogos com outros amigos, que eu tinha que fazer gerar tráfego e tudo. E aí, quando eu fui botar o livro para vender, eu vi que tinha várias barreiras e tudo, e daí veio a ideia, isso foi em 2006, 2007, mais ou menos. Cheguei a implementar algumas coisas, era extremamente precário, o meio de pagamento praticamente não existia, o que existia era o BRP, que hoje já nem existe mais, foi comprado, mudou de nome, enfim. Só que, para fazer aquilo em escala, eu não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, sei lá, não tinha nem Cloud Computing na época direito, então, não está na hora. E aí, quando chegou 2010, já tinha amadurecido várias coisas, já tinha aprendido várias coisas também, aí eu chamei o Matheus de novo, falei, ó, estou com essa ideia aqui, e aí, o que você acha? Vamos fazer? Ele já tinha falhado, sei lá, 30 coisas comigo antes, eu falei, é, mais uma, tem uma. Aí, ele topou, a gente fez, e a partir daí, a empresa foi crescendo, teve várias fases, mas foi sendo bastante. O que foi o ponto da virada, assim? O que tem de diferente no Hotmart, ou, já falamos 30 vezes, nessa vez, Deus, o que teve? E antes de falar disso também, é legal o JTP falar sobre o que é o Hotmart, para quem não conhece, né? Qual o conceito e que problema que ele resolve no mercado, né? Bom, o Hotmart, ele é basicamente uma plataforma de e-commerce para produtos digitais, né? Então, o que a gente faz é ajudar as pessoas a pegarem os produtos que elas criam e distribuir isso com o maior impacto possível, e de uma forma mais simples possível. Então, a gente quebra várias barreiras técnicas, né? E de distribuição também, que é uma barreira técnicas com preço de pagamento, entrega automática, uma boa parte de segurança envolvida, várias automatizações ali, e distribuição, porque a gente tem uma pegada muito forte de programas de afiliados, que não é uma coisa que a gente inventou. Isso aí vem lá de trás, lá com a PC Flowers, foi muito popularizado pela Amazon e tudo, mas a gente combinou isso nessa plataforma, para ajudar justamente esses criadores a fazer o que eles têm de melhor, chegar mais longe, né? Então, basicamente, o Hotmart é isso. Legal. Muito bom, mas fala o que é a mudança de chave aí, para fazer o... Tá. Cara, assim, acho que uma das principais mudanças foi que, em 2010, eu estava bem mais preparado, assim, para... Por exemplo, lá atrás, quando a MobWorks falhou, a gente meio que terceirizou uma parte muito importante do business, terceirizou, entre aspas, para outros sócios, né, que eram de fora, que era marketing e vendas. Delargou, né? É, exatamente. Delargou. E tudo isso aí acabou que atrapalhou muito a gente naquela época, né? Em 2010, como eu já estava trabalhando muito com essa parte de marketing digital para aumentar o resultado do site de jogos e tudo, eu tinha aprendido muita coisa já. Então, quando a gente foi lançar, eu já sabia exatamente como que eu ia lançar. Ele não estava dando tiro no escuro mais. Então, a gente fez landing page, eu sabia exatamente o que eu precisava ali, eu sabia comprar tráfego, gerei aquilo ali, fiz uma lista toda, segmentei. Então, depois que a gente tinha algumas centenas de pessoas na lista já, eu fiz a pesquisa, identifiquei. Pô, esse cara quer ser produtor, esse cara quer ser afiliado. Foi uma mensagem mais afiliada. Eu já sabia o que eu estava fazendo ali, para lançar. Coisa que eu não sabia quando saí da faculdade. Muito legal. Então, aí foi, a gente lançou primeiro para um alfa bem privado, e aí aos pouquinhos a gente foi, fez um beta privado, onde você tinha que convidar uma estratégia muito parecida com o que o Gmail fez no começo. E aí fomos abrindo aos pouquinhos e tudo, e a coisa foi seguindo o plano ali. JP, você falando sobre essa questão de aquisição de tráfego, e por outro lado, construção da empresa e tal, você trafega por esses dois mundos, né? De startup de tecnologia e de marketing digital, né? E às vezes esses dois mundos se bicam e não se compreendem muitas vezes, né? O que você traz de bom dos dois lados? Como que você balanceia isso? É muito engraçado, cara, essa pergunta, porque realmente, até em questões, assim, de filosofia, é muito diferente, né? O cara de startup é aquele cara, trabalhar 20 horas por dia, sem dormir, e ganhando nada, porque eu quero construir uma empresa de tecnologia gigante, e eu não tenho salário, não sei o quê. Dando prejuízo. Dando prejuízo. E o cara que tá mais focado em marketing digital, do filiado, é aquela filosofia. Cara, qualidade de vida é importante pra mim, minha família é importante pra mim, e eu quero fazer um negócio de valor, mas pra mim eu preciso ter resultado imediato, porque senão não vai valer a pena. Então é muito diferente. E só aí já é suficiente pra ter muito... pra se bicar em muito, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, que é muito comum é, nesses dois mercados, é que startups, normalmente, elas focam muito em um problema pra resolver. Então, sei lá, a minha startup é... eu quero resolver o problema de trânsito nas cidades. E o pessoal do marketing digital foca mais na pessoa em si, nas pessoas. Ele fala assim, eu quero pegar esse cara e quero mudar ele pra esse ponto aqui. Então, o problema é algo que tá atrapalhando, mas o foco é na pessoa e não no problema. Acho que tem um pouco disso. Interessante isso. É. Eu vejo dessa forma. E uma coisa que eu combinei muito, assim, dos dois, eu acho que a galera do marketing digital, ela foca muito em gerar resultado no day one, assim. É. Precisa de resultado. É bootstrapping total. Precisa de resultado. Precisa de resultado. Tem que se pagar no primeiro dia, né? É. E a galera de startup, ela tem aquela preocupação mais, assim, ah, o onboarding, a experiência de usuário. Quando o cara comprar, ah, ele tem que ter uma experiência incrível. O cara nem comprou ainda, né? Mas, então, assim... Talvez nem vai comprar, né? É. A galera do marketing digital tá focada aqui na primeira parte do funil. E a galera de startup, às vezes, fica muito focada mais no fundo. E aí, e aí que eu acho que não pode ter preconceito com as coisas que a gente tava falando ali. É. Se você consegue juntar as duas coisas, vira uma coisa legal. E, assim, acho que, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu juntar isso na nossa empresa. Só, se você tá falando desse jeito, assim, você acha que essas modas ou esses termos novos que tá se usando em Lean Marketing e Growth Hacking, por exemplo, não é uma forma de tentar trazer técnicas de marketing digital pra startup? Cara, acho que pode ser uma ótima forma com um nome que soa melhor. É a mesma coisa, mas o nome é diferente. É um nome que soa melhor. Você pega, né, MVP e lançamento de semente, é a mesma coisa. É, é que assim, por exemplo, semântica, né? Growth Hacking, ele tem uma pegada grande de marketing digital, mas ele também tem uma mistura de marketing com engenharia, né, com programação e tal. Mas é um nome que tem muito mais apelo, né? É. É igual o Inbound Marketing, né? Tipo, cara, em 2006, 2007, a gente já fazia sequência... Você já não sabia que chamava esse nome. Sequência de e-mail marketing com autoresponder, né? Que é justamente... Hoje chama Lead Nurturing, né? Então, esses caras botam aquela... Marketing altamente. Cara, já existia isso aí. Gerar tráfego, entregar conteúdo de qualidade, educar o cliente e tal. Então, são coisas que já existiam e às vezes, quando alguém bola um nome melhor, aí muita gente quebra aquele preconceito. Aí é óbvio que se você não tiver preconceito, você vai pegar muito antes as coisas. E aproveitar mais rápido. Isso que é um negócio legal de falar isso, que é quem não tem preconceito, quem é agnóstico à tecnologia, né, pode pegar qualquer... É muito mais rápido em absorver, né, de todas as escolas e aproveita o que serve. Porque foca no resultado. Foca no resultado. Exatamente. E a técnica ensina. Exatamente. E isso é uma coisa que é interessante. Eu até coloquei sobre pegar de várias escolas. Como é que... Uma coisa que você falou que tem para me contar que eu não sei o que é, o que você aprendeu sendo gamer que você trouxe para a empresa, né? O que é que... Cara... Porque o JT era um jogador ávido aí de videogame, né? Gamer hardcore, né? Assim... É, eu posso falar que eu passei muito tempo da minha vida jogando. Hoje eu ainda jogo alguma coisa, mas... Eu acho assim, se você souber olhar, tem como você tirar aprendizado de tudo que você faz, né? E... A primeira coisa que o gaming trouxe para mim foi que eu aprendi a falar inglês. Fluentemente. Vamos dizer assim. À medida que eu fui jogando cada vez mais... Eu sempre gostei de jogar mais com... Com guildas gringas, né? Com clãs gringos e tal do que com brasileiro. E isso me ajudou muito nesse ponto porque eu tinha que comunicar por voz, enfim. E à medida que você ia assumindo posições mais importantes dentro de determinado plano de jogo, você tinha que se comunicar cada vez mais e tal. Então isso me ajudou muito. E... Cada tipo de jogo acho que te traz um aprendizado, assim... Pelo menos me marcou de alguma forma. Sei lá. Quake. Quem aqui jogou Quake? Né? O Quake... Eu joguei muito Quake 1, 2 e 3. Mas o que eu mais gostava era o 3. Então, por exemplo, no Quake tinha um negócio que pouca gente fazia que era o... O Rocket Jump. Né? Que é... Você pegava o lança-míssel, saia correndo e... Você pulava e atirava com o lança-míssel no chão e você dava um pulo gigantesco. Então, por exemplo, quando eu fazia um Rocket Jump em alguns mapas dava pra você ficar numa posição lá em cima matando todo mundo lá embaixo. E isso já é uma vantagem muito grande. Só que... O Rocket Jump quando você fazia isso ele machuca pra caramba porque você atira no próprio pé. Então, dependendo da forma como você chega lá em cima você já chega meio estrupiado. E aí, cara... Em alguns pontos assim da nossa trajetória eu imaginava assim... Eu tenho que fazer alguma coisa que vai me dar um salto mas que vai doer bastante. Então, eu venho trazendo isso. Então, por exemplo, agora, recentemente a gente praticamente dobrou o tamanho da empresa em... Crescimento é isso, essa dor, né? É, exatamente. Em cinco meses. Eu poderia continuar com o tamanho normal mas a gente dobrou prevendo uma série de coisas que a gente quer fazer. E, cara, tudo que tá organizado dentro da empresa quando você dobra a empresa em poucos meses tudo desorganiza. Tudo vira um caos. E a gente tem uma coisa muito, assim, de velocidade, né? A gente achava que tinha um conceito de velocidade muito rápido e a gente conversando com o nosso investidor holandês a gente viu que o nosso padrão e o Jordan falou isso ontem no evento nosso padrão de velocidade tava muito baixo ainda. Então, hoje a gente tem até quadro na empresa que fica speed, speed, speed espalhado pra todo lado e, então, assim, tudo que traz velocidade é que a gente perde velocidade e isso machuca. Pra mim, isso machuca muito e várias vezes a gente teve que fazer isso. Então, salto de foguete lá ou rocket jump é uma das coisas que eu bolei e de vez em quando eu falo, ó, isso aqui é um rocket jump vale a pena fazer por mais que vá doer, né? Ah, cara, várias outras coisas de jogos também, então... E coisa de contratação também. Contratação? Sim, sim, contratação. Quando eu jogava Darkfall que é um jogo muito, assim... É um jogo de RPG online e, tipo, você vai acumulando coisas mas quando alguém te mata você perde tudo. Então, você tem todo um risco recompensa antes de você sair e toda vez que alguém queria entrar pra nossa organização a gente tinha que fazer um trial run com ele que é, sei lá, como é que traduz trial run? Uma corrida de teste, né, vamos dizer. Que é, pegava o cara e falava assim, ó, hoje você vai andar com a gente aí no meio do mato e nós vamos caçar confusão com aquela cidade inimiga lá e vamos ver o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que você já olhava é assim, qual que é o equipamento que esse cara vai levar pra gente fazer essa missão? Porque você pode perder tudo. Se o cara coloca um equipamento muito bom e fala, pô, esse cara tá confiante e ele vai com a gente e ele não sei o quê. Se o cara coloca mais ou menos e fala, esse cara tá com medo de perder, não sei se é isso que a gente quer e a gente ia. E aí você começa a ver como que o cara comporta no campo mesmo e não na entrevista, né, vamos dizer assim. Você não quer contratar caras boas de entrevista. É, exatamente. Então, você chega lá, começa uma guerra com os caras e você vê o comportamento dele. Pô, esse cara tá correndo na hora certa, esse cara tá ficando... Porque se ele ficar pra trás, é ruim. Se ele sair antes, é ruim também. Então, você avalia ali e a gente tem muitos desses trial runs lá, assim. Então, por exemplo, o cara que vai, sei lá, contratar pra suporte, por exemplo. A gente pega coisas do mundo real nosso, pega um monte de ticket de suporte, fala assim, responde pra mim, deixa eu ver. Então, já é ele no campo de batalha, né? Simulador de voo mesmo, assim, né? Exato. É. Então, a gente... É o e-mail real que já aconteceu e tem um pepino ali que tem um jeito certo de lidar com ele. Exatamente. Então, a gente tenta trazer essas situações do mundo real ou situações que podem acontecer e tentar avaliar mais baseado nisso do que em perguntas. E aí, é óbvio que vai variar um pouquinho, né, de cada tipo de coisa, de posição dentro da empresa, né? JP, você falou de crescimento, né, e crescimento rápido, né? E eu sei que você foca muito na formação da cultura da Hotmart, né? E eu tenho olhado muito pras empresas que têm tido sucesso a partir de um culture code muito bem montado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da cultura e como que você está construindo essa cultura na Hotmart. Até para atrair os talentos certos, né? Sim, sim. É, cultura está muito relacionada, assim, ao que acontece dentro da empresa, o que você valoriza, o que você não valoriza, mas também ao recrutamento em si. Nosso recrutamento, ele passou por algumas fases. a primeira fase, a gente tentou recrutar, assim, os amigos loucos nossos, porque é aquela fase, você não tem dinheiro, você quer fazer um negócio, você precisa fazer a empresa andar, você fala, quem que eu vou chamar? Eu falo assim, quem que é o amigo mais maluco que vai querer me ajudar com isso? Então a gente passou por essa fase, eu trouxe um grande amigo meu, programador, ele foi ajudar a gente, depois trouxe um outro, são caras que cresceram dentro da empresa e tudo. E a segunda fase, e são programadores, eu tenho facilidade de recrutar programadores porque eu conheço É só a língua, né? É, conheço vários programadores em BH, mas por exemplo, na segunda fase, a gente começou a precisar recrutar pessoal de atendimento, de suporte, o meu círculo já não ajudava tanto. E aí a gente teve que abrir um processo seletivo. E aí, de novo, eu tentava nas entrevistas perceber se a pessoa era capaz de resolver problema e coisa do tipo. E, cara, a gente fez muitas entrevistas, no final, recrutamos errado, recrutamos certo. E a gente finalmente encontrou uma pessoa que, cara, essa pessoa aqui, depois de um tempo a gente percebeu, é fit total com o que a gente quer para suporte. É esse cara, é essa pessoa. E aí eu ficava pensando, tá, mas como que eu acho mais dessas pessoas? E aí foi a fase que eu chamo de recrutamento de ataque dos clones. lá. Porque, assim, minha cabeça, eu tenho uma cabeça muito de marketing e tal, mas ainda tem aquela, todo aquele pensamento estruturado de engenharia e tal. E aí eu queria criar alguma forma, uma fórmula quantitativa de clonar a pessoa para ela ser igual, enfim. De achar caras com aquele mesmo perfil. Exatamente. Porque para essa posição especificamente, sei lá, a personalidade da pessoa era mais importante do que qualquer tipo de habilidade técnica. Então, eu conheci um teste lá que eu aprendi com um coach e esse teste ele me quantificava em alguns atributos a pessoa e aí eu peguei o teste e falei assim, quer saber? Eu falei o seguinte, roda o teste nessa pessoa que já está dentro da empresa, que é o fit. Aí deu o resultado. Aí a gente abriu um processo seletivo enorme. Falei o teste. Falei, vem, faz o teste. Tá igual? Tá, entra. Tá diferente? Não, vai embora. Tá igual? Tá igual? E funcionou? Cara, funcionou ótimo para a gente durante esse tempo. Óbvio que não é a melhor forma de recrutar porque hoje a gente não usa mais porque a gente tem gerente RH e tal, mas para, cara, para mim, que estava começando, estava eu e mais três pessoas dentro da empresa. Você tem um filtro, né? Eu tenho que ter alguma coisa. Tinha um hack que você ajudava, não era perfeito, mas funcionava. Não era perfeito. inclusive a gente recrutou errado, mas, enfim, na imensa maioria dos casos funcionou muito bem para nós clonar, né? A terceira etapa do nosso recrutamento, e é importante falar que a cultura é muito formada pelas primeiras pessoas que entram na empresa, né? Então, errar ali no começo e trazer uma pessoa que pode ser nociva à cultura é problemático. É a terceira fase, a gente já tinha uma massa crítica de pessoas ali, umas 10, 12 pessoas. E a terceira fase foi me indica quem que é a melhor cara que você conhece disso. Ah, esse cara, ele está não sei aonde. Não, traz ele aqui para a gente conversar. E foi trazendo. E aí, assim, eu sempre parti do pressuposto que a gente só contrata, a gente A, e aí eu sinto bastante confortável em pedir para essa pessoa A, indicar outras pessoas para a minha empresa. E foi assim, a empresa foi crescendo muito nessa base de trazer pessoas top, baseada na recomendação de outras pessoas top. E aí chega num ponto que você tem uma equipe grande formada e que, cara, as pessoas adoram trabalhar na sua empresa. Essa cultura toda que a gente criou começa a transbordar. Então, os próprios funcionários começam a falar e aí o próprio mercado começa a ver que tem alguma coisa diferente ali. E aí fica bem mais fácil contratar. recentemente a gente publicou uma vaga de videomaker no Facebook e aí publicou no mesmo dia um monte de comentário eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero. E aí fica bem fácil de você achar mais pessoas A. Que legal. E vocês documentaram o seu código de cultura? Como é que foi esse processo de documentar isso? Sim. Então, acho que o código de cultura ele tem que expressar muito claramente a visão dos founders. porque chega um determinado momento que os founders não vão estar o tempo inteiro dentro da empresa. Quando eles não estiverem lá como que você vai, como que a empresa tem que se comportar? O que a gente espera? Então, eu acabei documentando eu peguei o que eu achava que era muito importante a forma como eu pensava fui documentando tudo não envolvi muita gente não envolvi mesmo eu fiz praticamente sozinho no final eu chamei o Matheus que começou a falar cara vê se isso aqui representa a sua ideologia também que você pensa aí ele falou não é isso aí e hoje assim o código de cultura é muito usado todo mundo que entra ele passa por um processo de boarding lá que o pessoal de talentos vai passa a cultura toda conta a história da empresa e fora isso a gente tem vários rituais assim dentro da empresa então sei lá toda última sexta-feira do mês tem o Freaky Friday que é vai todo mundo para um bar e a gente paga a bebida para todo mundo até sei lá que horas da noite ou a gente faz alguma coisa na própria empresa e tal é que isso é a superfície da cultura isso aí já é é coisa visível da ponta final o vértice os valores o que mais funciona para a cultura é as pessoas realmente gostarem de trabalhar lá e para elas gostarem de trabalhar lá acho que a coisa que mais funciona é ela olha para o lado ela vê um cara foda ela olha para o outro lado tem outro cara foda é aqui que eu quero é aqui que eu quero estar então assim esse outro a celebração é importante mas se você tem gente que não é recrutar certo é não tem pangaré e aí você sabe que está funcionando a cultura é o seguinte eu vou ter um exemplo interessante é entrou uma pessoa na empresa né ela foi ela passou pelo processo de recrutamento todo entrou e aí um belo dia eu passando assim pelo por uns andares lá eu olhei eu vi uma cadeira vazia e não sei por que me parecia que aquela cadeira já estava vazia há mais tempo e eu sei que não tem espaço na empresa hoje que a gente está até reformando ela falei ué cadê fulano de tal falou assim ué você não ficou sabendo não aí eu não ok ela já a gente já desligou é no terceiro dia foi desligado por que cara assim o jeito de você ter um time muito forte é é você tirar as pessoas que não são adequadas ao time e no caso dessa pessoa nem era uma questão de habilidade técnica era uma questão que chegou lá já começou sabe uma enrolação e aí postura sabe postura sabe atitude e aí cara no terceiro dia falou assim ó não dá e aí você não deixa coisas ruins crescerem dentro da empresa sabe cultivadas assim se você tiver que explicar o que é o perfil da pessoa que trabalha com vocês lá como que é cara tem que aprender gostar de aprender o tempo todo tem que valorizar o estado da arte tem que gostar de ensinar mas uma coisa que é o último item lá do nosso da nossa lista e que é mais importante assim tem que se importar com a empresa tá lá importe você tem que se importar com a empresa cara você viu a tampa da privada tá levantada vai lá e abaixa a tampa da privada você viu alguma coisa que tá não quer saber se você é faxineiro ou não você tem que ir lá e consertar a empresa aqui cara a gente fica aqui entendeu você tem que cuidar disso aqui você quer fazer isso aqui crescer então é isso tem que se importar realmente com a empresa e isso acontece muito JP falando sobre trabalhar com investidores que lições que você pode falar na história da Hotmart e como foi o processo de aporte e de atração de investidores tá antes da gente pegar o primeiro investimento que foi com Buscar Pé a gente tinha tentado um outro investimento e a gente tava colocando todas as cestas num todos os ovos numa cesta só falando só com um investidor e aí a gente chegou num ponto de que tinha um term sheet na mesa com o valor exatamente que a gente queria só que cara termos assim esdrúxicos tinha uma multa caso eu não batesse uma multa um term sheet que era quase o valor do investimento eu falava assim cara eu sou founder não sou investidor como é que eu vou pagar essa multa e alguma coisa aí assim coisas esdrúxicas e aí a gente não fechou e isso pra nós foi assim caramba isso abalou um pouco a gente não ter fechado então uma das coisas que mais pra frente no segundo investimento a gente fez foi vamos falar com um monte de gente e não com um só mas antes disso a gente passou pelo buscar pé teve a competição de startups a gente se inscreveu passamos todas as etapas fomos selecionados depois teve mais vários meses de negociação depois que a gente foi selecionado até realmente receber um investimento e cara uma coisa que ficou muito clara pra mim depois do segundo investimento é que investidor brasileiro e investidor estrangeiro são completamente diferentes foram meses de negociação pra fechar o buscar pé o buscar pé é uma empresa que tem uma cultura de startup ainda ali e foi muito tempo de negociação saiu normal ficaram com a gente bastante tempo mas cara o segundo investidor foi assim eu apresentei pro cara o cara dirigindo o cara dirigindo eu falando com ele no telefone ele gostei e me manda o deck eu mandei o deck no outro dia ele mandou o deck pra Holanda no outro dia o cara respondeu falando I really like this one go ahead go ahead sim wire transfer dinheiro lá muito diferente muito diferente velocidade é que eles já tem uma pegada você faz powerpoint pra terceiros? powerpoint pra terceiros? pô esse powerpoint valeu valeu alguma coisa viu mas não não faço mas muito diferente assim e eu acho que cada investidor tem uma característica uma outra coisa que eu sempre olho é a gente nunca quer até hoje a gente nunca optou por um investidor que fosse exclusivamente financeiro tem que ser smart money o Buscapé foi muito importante pra gente a gente tava começando lá com equipe minúscula ninguém sabia quem a gente era a gente era uma empresa que querendo ou não intermediava pagamentos e negócios dos outros então assim qual que é a credibilidade desse cara? então o Buscapé ele veio num momento que a gente precisava de que trouxe esse carimbo exatamente e aí deu uma credibilidade que ajudou muito a gente a ir pro mercado no segundo momento a gente conversou com muitos investidores e cara é interessante esse roadshow você vê que tem caras de tudo quanto é tipo mas até que a gente finalmente gostou bastante desses caras e justamente porque eles tinham uma coisa que a gente queria que era essa capacidade de internacionalizar né então nossos investidores foram fundadores da Booking ponto com e eles levaram a Booking pra mais de 100 países no mundo inteiro tinha uma expertise disso isso era algo que a gente tava querendo e deu muito certo o relacionamento a gente super satisfeito com eles aí até hoje e então eu acho que de aprendizado é fala com o máximo de gente possível eu recomendo não focar só no dinheiro você pode te dar alguma dor de cabeça e se você fizer só isso aí já é bastante coisa e esse processo de fazer o roadshow mesmo dando um trabalho enorme foi um aprendizado como processo e como contatos e tal o que você daria de dicas de quem tá pensando em fazer isso cara foi o daria de dica é assim se você já não foi com a cara não perde tempo por mais que o cara esteja um pouco afim ali muita gente vai tentar te cozinhar imagina o cara no seu board por anos exato se já numa primeira reunião você já não teve uma empatia exato então assim muita gente vai tentar ficar te cozinhando então até no nosso segundo investimento no final a gente tinha dois investidores com muito interesse e a gente também gostaria dos dois só que eu dei um deadline e falei só a gente precisa fechar quem quiser é até o dia 30 de agosto e aí um deles falou ah preciso de mais duas semanas quem sabe da próxima vez a gente foi lá fechou com um cara que já tava pronto e foi trabalhou bem a escassez exatamente muito bom e aí juntando tudo isso então a história de Hotmart a história dos seus outros empreendimentos tudo isso tá adornado por você tá num ecossistema hoje de Minas Gerais que é o San Pedro Valley o que que tá com outros grandes empreendedores que tão tendo sucesso também como que essa troca ajuda o seu dia a dia no teu negócio cara assim o San Pedro Valley ele não é uma instituição que sei lá toda semana tem um evento do San Pedro Valley não é isso ele é uma comunidade mesmo autogerenciada então a gente tem o Whatsapp tem o Slack e tudo e que eu acho que o grande lance é o seguinte você tem uma lista de todo mundo que tá ali tentando fazer a mesma coisa com vários desafios semelhantes alguns já passaram por eles ou não e você pode apertar um botão mandar um Whatsapp e vão tomar um café e é isso e sempre vai inclusive tem o pessoal até fazendo um aplicativo agora pra convidar os outros pra eu tomar um café e vai ser nacional mas enfim então acho que essa é a grande coisa eu e o Diego principalmente que é o meu cunhado a gente sempre teve uma proximidade muito grande por algum motivo que tá sentado ali então a gente sempre discutiu muito startup mas quem não sabe o Diego do Rock Content é o Diego da Rock Content exatamente a nossa lista aqui pra vir aqui em um momento é vai lá chama ele tem certeza que ele vai vir e a gente sempre teve muito trocava muito ideia assim isso ajudou muito e depois quando a gente decidiu montar um escritório a gente começou junto na mesma mesma sala uma sala menor que essa área que a gente tá aqui dividindo no mesmo na rua que é tinha o Bernardo Porto com a Descmetrics e aí criou toda essa e cara aí era muito constante assim você aí na padaria tava o Portinho lá comprando pão e aí a gente já trocava pô aconteceu isso e tal e isso ajudou muito a gente e de uma forma ou de outra foi contagiando as outras empresas da região e aí veio o nome e aconteceu que no mesmo ano a gente acabou vencendo Sua Ideia Vale 1 Milhão a Rock acabou vencendo o Prêmio RBS e aí a gente falou ah esse lugar aqui tá dando certo cara esse aqui é um válido sorpreso agora são inúmeras empresas é sucesso e aí a história passou rodou o mundo e realmente criou um ecossistema bem grande lá de startups muito bom uma pergunta que eu coloquei aqui que são coisas três coisas que eu gosto muito que eu vejo que você faz e faz bem que é você juntar essa questão de ter processo na empresa ter a cultura e também ter pessoas muito boas no time como que você está olhando para a empresa olhando essas três coisas é processo sim eu tenho um background muito forte de processo por causa de MBA e já participei de certificação em fábrica de software de certificações muito complicadas meu projeto sendo auditado e tudo então eu tenho isso mas eu acho que em startup você só tem que adicionar processo na hora que começa a doer muito que é o nosso momento agora e eu particularmente eu criei muito poucos processos lá porque enquanto não precisa de processo gente boa resolve é gente boa resolve cultura e gente boa é mais importante exatamente bem mais isso te dá uma autonomia grande só que vai chegar um determinado momento que os próprios departamentos dentro da empresa eles precisam se organizar e aí eu dou autonomia pra eles definirem os processos dele eu não fico interferindo inclusive autonomia é uma coisa muito forte na nossa cultura eu tento deixar eles definirem porque vão ser eles que vão estar lá no dia a dia então por mais que eu tenha uma visão crítica depois que eu posso chegar e falar cara acho que poderia ser um pouco diferente e por mais que eu tenha um background de processo muito grande eu tento deixar os próprios grupos decidirem os processos assim e eu fico mais como o guardião da cultura do que o guardião dos processos isso aí que legal bom a gente está chegando no final desse bate-papo que poderia ir longe porque tem tanta coisa para perguntar a gente tem nossas perguntas clássicas então a primeira seria de tudo isso qual que seria a sua lição de empreendedorismo que você gostaria de deixar para o público uma que eu gosto é o seguinte é muito mais fácil você criar algo novo do que criar algo relevante de verdade eu tentei várias coisas algumas vezes tentei coisas ao mesmo tempo e só quando eu parei falei vamos fazer isso aqui e eu quero fazer isso aqui ser relevante é que realmente foi é porque assim o algo novo sempre seduz muito é mais é divertido está começando quem que não gosta de começar um projeto novo mas para fazer algo relevante não é não dá para ficar inventando inventando de galho em galho eu acho que essa esse é um bom ensinamento muito legal cara gostei muito dessa lição eu vou fazer a segunda pergunta porque a terceira tem que ser você tá bom a segunda é que livro você gostaria de deixar de dica para o público vários mas recentemente eu estava relendo um livro que eu já li várias vezes na verdade é um livro desse tamanho desse tamanho chama Adam's Obvio muito bom cara você já leu esse livro? não, não li já muito bom ele impactou muito minha vida e eu acho que é um livro tão pequeno pega ele no fim de semana depois você me fala deixa nos comentários saiu do lugar comum é legal muito bom muito bom e a última coisa que o Léo sempre faz questão de deixar para que eu faça é convidar você a fazer um desafio para quem está assistindo porque o Men in the Arena é sobre fazer e desafio é sair da zona de conforto então o que quem está assistindo pode fazer que vai sair da zona de conforto alguma coisa que a pessoa possa fazer até sexta-feira da semana que vem tem um pouco mais de uma semana que você acha que se ela fizer também ela vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma vamos fazer o seguinte semana passada eu estava em um evento lá em BH e aí a pessoa fez uma pergunta que está se tornando cada vez mais comum que é diz um conselho que você daria para o seu filho se fosse sei lá a última coisa e na verdade não é uma coisa que é para fazer na semana que vem mas é uma coisa para tentar incorporar na vida o que eu respondi para ele foi o seguinte o que eu falaria para o meu filho é termine tudo que você começar aprenda coisas novas e faça novos amigos todos os dias se você fizer essas três coisas eu acho que as portas vão naturalmente se abrir para você o resto é consequência muito bom muito bom cara que legal obrigado aí pela participação muito bacana parabéns pelo sucesso valeu prazer enorme estar aqui obrigado espero BOMB BOMB BOMB